Primeiro custo. Custo com plano de saúde. Você já gasta muito com isso. Aí você começa a ter sintomas ou faz um check-up, descobre que tem diabetes. Aí te passa uma alimentação errada que vai piorar a sua diabetes. Vai fazer com que você tome mais medicação. Quando você toma mais medicação, olha que tragédia. Você toma mais medicação, você vai ter o quê? Muitos gastos. Tem gente que fala assim, ah, é muito cara essa alimentação inteligente. Tá, mas quanto você gasta com remédio? Quanto você gasta com profissional de saúde? Quanto você vai gastar, se já não estiver gastando, com as consequências da diabetes? Aí eu te pergunto, o que é pior? Investir numa alimentação, numa suplementação natural? Uma alimentação que vai reverter, vai controlar a diabetes? Ou ficar gastando com plano de saúde caríssimo? Gastando com medicações caríssimas? E gastando com as consequências dessa conduta absurdamente, brutalmente errada, equivocada? Não existe dia para cuidar da alimentação, porque é uma questão de saúde sua. É importante você cuidar o tempo todo. E também não ficar se culpando quando sair da linha. É esquecer e continuar em frente. O desafio do diabético é dia após dia. Tem dias que você perde a batalha, tem dias que você vai comer alguma coisa que não é boa. Faça o teste, vê como é que aquilo impactou o seu corpo. Porque depois que você já comeu, já era. Agora é bola para frente. É começar uma alimentação boa a partir de agora. É trocar o pão por proteínas, gorduras saudáveis, carboidratos fibrosos saudáveis. Retirar esse excesso de pão, de carboidrato, de macarrão, etc. Alimentos light. Comida industrial para comida de verdade. Carnes, gorduras saudáveis, abacate, óleo de coco, folhas na alimentação. A sua saúde vai agradecer. É comprovado pela ciência que nos primeiros dias você saiu dessa alimentação rica em trigo e açúcar. Alimentos light. Essa alimentação faz com que o seu corpo fique muito dependente da glicose vinda principalmente do açúcar e do trigo. Quando você retira, é muito comum nos primeiros dias você sentir tontura. É uma espécie de abstinência pela ausência desse excesso de glicose. Como é que você faz para corrigir isso? Simples. Toma bastante água e aumenta o consumo de sal integral. Você pode pegar umas pedrinhas e colocar na salada. Ou colocar 2 litros de água, umas pedrinhas de sal grosso. Sal grosso esse, de churrasco. E aí você coloca na água e vai tomando ao longo do dia essa água. Facinho de corrigir essa tontura que só acontece nos primeiros dias. Hidratação e sal integral. Hidratação e sal integral. Hidratação e sal integral.